A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Guerreiros se aproximam da nave caveira. A CIDADE NO BRASIL Um fato rápido pra você. A Terra Verde vai cuidar disso? Pode crer que sim. Começou. oco H Salt A CIDADE NO BRASIL Medic A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Não! Não! Flash venceu!